Então a gente está vendo que o Toscano está no ataque, provavelmente vai começar o jogo com o Berlândia. O Toscano, ele não joga só aqui, nessa região não, ele é versátil, ele está falando disso, para você comentar, Toninho. Tá. Eu sou um jogador que faço várias funções, e isso hoje em dia no futebol, tá sendo muito normal, de vários jogadores aí, fazer várias funções, e eu tenho essa característica de jogar em várias funções. E aqui no América, por exemplo, eu joguei em várias, né, o professor sempre dá essa liberdade para a gente poder estar fazendo essas funções, e em determinada situação dentro de jogo, ele consegue mudar essas peças, né, mudar o esquema tático com os próprios jogadores, mudando de posição, né. Isso que eu achei legal, porque quando jogam Toscano e Gustavinho, o América passa desse tradicional 4-3-3, né, que o Kuka implantou e voltou forte, 4 zagueiros, 3 no meio, 3 no ataque, ele passa por 4-4-2, porque o Gustavinho não é ponto, então ele volta um pouquinho para compor o meio, aí o Toscano abre. Às vezes o Toscano inverte lugar com ele, compõe o meio, o Gustavinho vai para o outro lado e fica na ponta esquerda. Então dá uma mobilidade boa ao time. Então é um esquema um pouco diferente do que o Lisca vinha fazendo, mas que eu acho que pode funcionar também. Ah, então é o Lisca, não é o Kuka, não? Não, o Kuka implantou o treino. Ah, o Kuka que voltou, ah, entendi. Porque você lembra que eles estavam jogando com 4, 5 volantes? Isso. O Brasil estava assim, o futebol... O Adilson Batista não jogava com tanto volante. Ah, Adilson não, jogava com 6 laterais esquerda. E 4 volantes sem goleiro. Aí o Kuka, o que eu estou citando, já falei algumas vezes, é que o Kuka fez com aquele time do Atlético que foi campeão, voltou com os pontas e deu muito certo. Agora virou moda do Brasil. Todo mundo joga igualzinho. 4, 3, 3, 2 pontos abertos para facilitar o tipo de treinamento. Com essa multifunção do Toscano e todo esse esquema que o Toledinho falou, o América então pode garantir, hoje tem gol do Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. O Ribamar.